Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 gorda assim, imagina se comer mais, né? Tá demitida, vai, fazia. Elas acham que isso daqui é passarela, isso daqui é sinal, pra pedir tem que saber, sinal, isso, agora tá com corte. Você tem condição de me dar 10 real, 50 reais, 450, só porque, não é porque eu fiz aqui uma sobrancelha de rena, e a outra eu não consegui fazer que o cartão não passou. Você tá rindo de quê, palhaço? Parece que tua cabeça também só raspou em cima e não conseguiu raspar o resto, né? Só achar que meu telefone é dederê de outro estado? Isso aqui é cobrança de cartão. Alô? O que que é? A fatura venceu? Que bom, tava torcendo por ela, manda parabéns, tá bom? O sinal abriu, corta!